A Lua é a testemunha de que toda noite eu penso em você O mundo gira ao contrário, tô preso num passado que me leva a crer Que você é meu distúrbrio, minha obsessão, meu subconsciente alucinação Os meus cinco sentidos estão presos em suas mãos De tanto te amar, enfrento o infinito, desperto até o meu sexto sentido E toda noite eu vejo você em minha frente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto sentido eu posso despertar E toda noite eu vejo você em minha frente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto sentido eu posso despertar A Lua é a testemunha de que toda noite eu penso em você O mundo gira ao contrário, tô preso num passado que me leva a crer Que você é meu distúrbrio, minha obsessão, meu subconsciente alucinação Os meus cinco sentidos estão presos em suas mãos De tanto te amar, enfrento o infinito, desperto até o meu sexto sentido E toda noite eu vejo você em minha frente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto sentido eu posso despertar E toda noite eu vejo você em minha frente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto sentido eu posso despertar E toda noite eu vejo você em minha frente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto sentido eu posso despertar Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente Eu sei que é alucinação, coisa da minha mente